As vezes me pergunto se eu viverei sem ter você, se saberei te esquecer Quero ouvir Mas o momento que eu já sei, você é o que eu quero ter, incessível para amar Mas que uma história para viver, pode dizer que eu não me deixe mais, nunca me deixe de ir Mas onde possa estar, eu quero pensar, não me deixe mais, nunca me deixe de ir Ou se sua voz é alegria, dentro de mim vai morar, tirar, ver a tatuagem sobre a pele Te leve sempre meu olhar, a paz com a gente procurar, eu tenho que pensar que eu sinto a falta de você E assim profundamente, eu tenho que pensar, não me deixe mais, nunca me deixe de ir E assim profundamente, eu tenho que pensar, não me deixe mais, nunca 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 me deix